Olá minhas crianças, hoje lhes trago um jogo muito bubitinho de meu Deus, e o jogo se chama Cabeça de Penico. Irei lhes contar a história do Cabeça de Penico e seu amiguinho Latrina. Cabeça de Penico e Latrina eram muito felizes caçando as moscas que ficavam rodeando suas cabeças fedidas. Um belo dia, Cabeça de Penico e Latrina foram em seu lugar favorito, um cassino, e só não perderam o boga, porque tava grudado no seu belo corpinho, fazer o que né? E foi desta forma que Cabeça de Penico e Latrina viraram pros tiranhas do cara de bola 8, assim inicia nossa jornada. Cabeça de Penico foi trocar umas ideias com seu avô, Narguilê, que deu uma parada que deu até uma brisa forte no coitado. Cabeça de Penico saiu até meio desorientado da casa de seu truta, Narguilê. Eu fui caindo, eu fui caindo lá de cima, bati ali, bati quando eu bati aí, saí batendo assim. Mas como nosso herói Penico era muito viciado na suamba, decidiu ir até a casa do Dom Porcanião pra ver se ele ficava mais chapado que o Batman. Daí o bicho ficou tão chapado que virou em uma brisa mais forte que o furacão Katrina, e nessa hora iniciou sua jornada psicodélica. Aqui ó, aqui tem um monte de plantinha safada. Essa eu já furei o bucho, lavei outra. Morre desgraça, deixa eu pegar os ouro para comprar mais muamba. Pula. Cai. Atira. Morre. Fantástico. Opa, alguém tá querendo morder minha bundinha, aqui no meu chapa. Que habilidade não é mesmo? Mais ou menos. Jovem. Puta que pariu pra vocês. Qual é, maluco? Se é pelotinha na área. Porra, já tomei uma bundada na face. Atita, atira, atira. Mata caralho. Que isso? O bicho dá soco, vagabundo. Tua vagabunda cativara. Alá, já virou um pudim de banha? Sai daqui gordaça, rolha de poço, chupetão de baleia. Olé. Então vem aqui seu gordão, balofo, bolha, rolha de poço, gordo miserável, boneco da Michelin, bolo fofo, seu barriga, freu e li, barril destampado, lona de circo, bolota, bujão, ufa, morreu, fantástico. O que é isso? Sai, 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 sai do meu pé satanás. Meu Deus do céu, o bicho não morre. Morre, diabo. Oi, ai, ó. Esse é o sapão cabeçudo. Vai ir pra vala também. O sapão tá cuspindo mosca pegando fogo. É, tá bom. Eita porra, quase me acertou, até... O sapão tá soltando. Olha só que legal. Eita porra, virou uma pelotona e veio rolando pro meu lado. Sai pra lá sapão. Olha, eu não queria falar nada não, mas eu só acho que o cara que fez esse jogo tava endemoniado, ou tinha fumado um bagulho bem forte, porque as coisas aqui não tão muito certas das ideias não. Dá uma olhadinha no sapão virando pirocóptero, isso ai eu não sei né, mas me parece coisa do encardido. Espere, espere um pouco, deixe-me ver se entendi bem. O sapão magro engoliu o sapão gordo e virou essa budega, e... É isso mesmo que eu acabei de ver? E, agora eu tenho certeza, o cara que fez esse jogo fez um pacto forte com o capiroto cruzado com o eixo caveira. Fiquei tão impressionado com a satanidade deste jogo que até morri. Agora eu te mato satanás. Pula. Pula de novo. Olé. Errou. Tenta de novo, tá fraco. Vai morrer, tá fácil. Olé de novo, vou ter que aumentar a dificuldade deste jogo. Essa florzinha aí é meio truta do capeta. Vocês não acham? Eu só acho. Bora lá furar o bucho dela então. Vai sério? Olha lá deu a louca na bicha, tá dando tiro pra cima. Está plantando a semente do mal. Eu estou com a impressão que essa plantinha está querendo... Vixi, Maria deu a louca na plantinha. Ai caralho, me assustou. Segura aí um... Caralho, maluco é brabo. Vixi, a plantinha ficou putaça, olá lá. HADULKIN! Olha, olha lá. Está querendo me dar uma lambida. Promessa de romano. Monkey! Now the world don't move to the beat of just one drum. What time you rise to you, may not... Dao, like. 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 Dao, like.